Tecnologia aliada ao ensino. A Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo, aqui de Erechim, utiliza desde o mês de abril um aplicativo que auxilia em sala de aula, possibilitando um acompanhamento mais dinâmico e eficaz dos estudantes. Confira. O aplicativo que a escola passou a adotar desde o mês de abril deste ano está presente em várias escolas do Rio Grande do Sul. O modelo ainda novo já auxilia em sala de aula, tanto os professores quanto a direção da escola, possibilitando um acompanhamento mais dinâmico e eficaz dos alunos, como explica a vice-diretora da escola, Ana Kenia. A gente está usando esse aplicativo desde o mês de abril. Nós optamos por inserir todos os dados desde o primeiro trimestre para ficar uma coisa completa. Então, hoje ele tem duas opções, que é o gestor, que é onde a coordenação, a vice-direção, a direção e a secretaria da escola pode fazer o acompanhamento. E tem o Escola RS Professor, que é o aplicativo que é usado diretamente em sala de aula com os professores, onde eles fazem a chamada, que ela é imediata, online. A partir do momento que o professor faz a chamada, a gente já tem acesso aos dados aqui. Eles fazem ali dentro do aplicativo o lançamento de avaliações, trabalhos, enfim, tudo que eles quiserem fazer na aula, eles podem colocar dentro do aplicativo. Na verdade, eles devem colocar dentro do aplicativo. Os conteúdos das aulas, as avaliações dadas, porque eles têm um espaço para criar as avaliações ali. E depois, o que acontece? O nosso sistema da secretaria, que é o ISE, que é o que gesta toda a Secretaria da Educação, ele migra os dados do aplicativo para o ISE. Então, hoje em dia, acabou, a secretaria tem que digitar nota de estudantes. A secretaria tem que lançar falta dos estudantes, que poderiam acontecer erros, porque, né, então hoje migra tudo, então facilitou. A gente só tem o trabalho de baixar os dados e imprimir os boletins dos estudantes e os cadernos de chamada, que daí no final do trimestre a gente imprime apenas para ficar como um registro dentro da escola. O aplicativo funciona como um diário de classe, onde existem dois modelos. O primeiro, um sistema gestor que a coordenação da escola utiliza. E o outro sistema é o que os professores utilizam em sala de aula. A funcionalidade do aplicativo permite o professor marcar se o aluno está ou não em sala de aula, não necessitando mais de chamadas impressas. A professora Camila Raquel Dipe comentou como foi sua recepção a essa nova ferramenta. Facilitou bastante na hora de fazer a chamada, né, porque é bem fácil, bem prático da gente utilizar ele. E também na hora de finalizar o trimestre, né, porque antigamente às vezes a gente tinha que passar tudo a limpo, se a gente errava alguma coisa, e agora não, tem tudo ali. Então, se o aluno chegar atrasado, a gente só volta, desmarca no aplicativo, então fica bem mais fácil, né, muito mais rápido, prático. No final do trimestre é só imprimir, a gente assina e está feita já a chamada, né, com todos os resultados, tudo mais, bem prático. Para os alunos, a ferramenta também foi novidade. A estudante do segundo ano do ensino médio, Gabriela, ressalta que melhorou a dinâmica em sala de aula. Bom, eu acredito que o aplicativo facilitou primeiramente a vida dos profs, né, e economiza muito papel, porque antes as chamadas elas eram impressas, e para a gente também ficar mais prático, porque é mais rápido a chamada, ocupa menos tempo da aula.